O mundo vai acabar, vagabundo, vai acabar o mundo, vai acabar o mundo, meu um dos primeiros professores de Hand Showdown tá no chat, cara foda pra caralho, aí mutando a música gurizada, lembrando, espera aí o talão se matar e finca le fogo, vou começar a gravar aqui também, tô gravando já, talão nasci em South Park, eu saí em Arsenal, eu tenho um barril aqui do lado, aqui tem zumbi, tá suave, aqui tá suave, só que eu tenho um barril e um facão, como é que eu me mato no facão, tamo junto cara, saudade de ti, velho, não tem, olha, é pouco, não passa uma semana que eu não falo do teu nome, seu arrombado, é, tem cachorro aqui, beleza, vou ser comida ao vivo, delícia, tamo junto cara, é nóis cara, vá, grande Cosmo, obrigado, calma aí ó, vamos lá, tô indo já me matar, também, dois zumbi aqui, fechou, vai, vamos ver quem mora primeiro, se é o japonês bombado ou o gordinho sexy, ah isso, pegaram fogo, tô pegando fogo, tô sendo devorada, socorro, o zumbi tá só me olhando cara, bate aí, furizada, pode startar, tô morto, eu não, não, ainda? calma aí, mais uns, mais 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai, ao som do tiro, pode começar, quem que é o ventor? Temos um cara, temos um cidadão que não foi identificado, detonator também, olha o mirimbinhas como vai, gurizada, mirinha, olha o fogo como vai, habilidoso como sempre, cauteloso, olha só, olha a habilidade do cidadão, vai pegar a marvada, olha, 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 olha como vai, talão, uma pista pro fogo, foge também tem pista, Lucas Ferreira também tem uma pista, o Lucas tem uma pista, pode anotar, beleza, tá com aquela espada do capitão Kunkka, olha como vai, olha o peto, rapaz, o peto tá em dúvida se pega uma cartucheira ou se fica de Springfield, tô atrasado, ainda tem faco? Tem pra próxima, próxima bateria, querido, tem, acho que três random, viu? Tô abrindo o que? Eu espero aqui, e esperar o que? Quando você preferir, mano, olha, o tiro tá comendo, ah, velho, esse cara aqui, mano, esse cara vai dar trabalho, olha como o Elton vai, essa habilidade CBR, assinada pelo arate, segurizado, olha como vai o Elton, bel bizu tem uma pista também, talão, olha, o homem tá poderoso, hein, é o Thor, tá com a marreta do Thor, olha como vai, isso, olha, o Lucas achou um facão até agora, meia hora de partida, olha como o camisa 10 dá olé no bicho, olha olha como vai, olha como vai, desistiu, desistiu de pegar a pista, peto tem uma pista, talão? É, tão, tão, tô, tá, tô anotado. Ninja blindado sempre bem posicionado, não dá tiro se não for pra dar HS, uma movimentação, olha, veremos a primeira aqui, gurizada, preste atenção, olha como vai, olha. Ah, o talão tá aí já, tá, olha como vai o ninja blindado, preste atenção na habilidade, na desenvoltura, na mira concentrada, é agora, hein, é agora, gurizada. Enquanto isso, eu tomo uma cerveja, a Isaman paga a nós. Olha, olha o posicionamento do cidadão. E ele vai buscar a primeira kill, hein, ninja blindado, né, depois de muito treino com o Cheba vai dar, vamos ver se ele aprendeu alguma coisa nas aulas, vamos ver os outros enquanto isso, esse cara aqui em torno de furão, o, o, o Notley, o Elton tá com três pistas. Vamos, tenta não falar, tias, o número. Ah, tá, beleza. Vamos, eu tô, eu tô de olho, fica tranquilo. Tá, então beleza. Fica tranquilo, só de kill, você, eu acho que você pode falar, talvez, não sei. Olha, tão explodindo tudo. Olha aí o Luquinhas, hein, habilidoso o Luquinhas, matou o Semizeira, lá na prisão, e lá vai ele. E agora, primeiro combate, cruizada. Marri! Olha aí, como vai o Luquinhas, hein? Luquinhas matou alguém, só não sei quem foi. Tem que descobrir, um kill pro Luquinhas. Yo! Quem morreu? Yo! Show de bola. Eu. Eu quem? Fog. Fog, tu morreu pro Luquinhas, não acredito. Uhum. Olha aí o ninja blindado, como vai, ó. E o pessoal tá circulando ele, e ninguém se encontra. Olha, olha, ele tá escutando, hein, o fone dele começou a funcionar. Olha, olha, se abaixa e levanta pra desviar das balas. Olha, olha como vai. Ele treinou duas horas comigo de detalhe pra pegar essa movimentação aí, ó, de alto nível. Só respeita. Olha. Tá acampando a cru, né, Vadil? Eu não te ensinei a fazer isso aí. Ele viu. Ele viu o Melianca. Ele atirou. Não! Passou por cima da cabeça do cara, velho tiro. Ah, é ninja cego mesmo, negão. Não tem... O Nick combina. Olha como vai. Olha como vai. Atenção. Ah, meu, merecia ter dado HS, gurizada. A mira tava em cima, na cabeça do cara. Olha, olha, trocação comendo. Deixa eu ver quem é. Vamos deixar na tela do Bells Bizu. Olha o Notley matando. Um ponto pro Notley. Matou não sei quem. Boa, Elton. Matou eu, Matou. O Elton tá ficando habilidoso, gurizada. Se cuide com o Elton. Beleza? Vamos ver o Bell Bizu. O Bell Bizu tá com o prêmio. Pegou as quatro cruz. Até agora ele tá garantindo a pontuação extra. Vocês podem ver que ele é muito bom na coronhada. Ó, tá na posição de UFC, chamou o cara pra... Matei um aqui. É? Boa. Eu sei quem você matou. Você matou um cara que é de fora. Um ponto pro... Conta também. Um ponto pro ninja blindado. Ninja cego. Vou botar na tela aqui no cara que tá em evidência. Bell Bizu tá com a pista, gurizada. 225 segundos para a vitória. Vamos lá. Ó como vai o cidadão. Ó o vivente como você mexe. Olha a movimentação sincera, gurizada. Ó, aprendo aí como é que se movimenta no mapa. Ó. Ó como é que atira. Alguém morreu. Não sei quem foi que morreu. Vamos ter que descobrir. Vou deixar na tela do cara que tá em evidência. Olha. Olha aí, ó. Nós falamos que quem subia no telhado ganhava mais pontos. O homem chamou a responsa, gurizada. Tá no telhado. O homem tá no telhado. Olha aí o pixelzinho. Aprenda. Aprenda o pixelzinho, gurizada. Quem quer ser esse jogador de pixelzinho, aprenda com o Bell Bizu aí, ó. Como é que faz. Ó como vai, ó. 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 Ó a habilidade, ó. Ó a habilidade, caralho. Vai ter mais bateria, Scrap. Só colar aí no Discord. Vai ter mais bateria. Mas você se participar, eu e o talão. Vamo pegar pesado com você. Cê não pode mais. Cê não pode jogar com arma. Cê vai jogar com faca. O talão disse que tu vai jogar com faca. Aizenban, patrocina nóis aí, ó. Vamo lá, gurizada. A partida tá emocionante. O Bell Bizu tá cada vez se posicionando melhor. Vamo lá, pessoal. Vamo lá. Ô, Tietê. Oi. Quantos minutos tu acha da próxima bateria? Não, nós vamos fazer com essa mesma formação, mais duas pra saber quem é o campeão, pra depois ter a segunda bateria. Pô, melhor de três, então. É. Ó o microfone zoado, o microfone zoado. Ó o microfone zoado aí, ó. Promeu as textas. Ó, o Bell Bizu deve ter caído, gurizada. Beleza, eu vou... No jogo que eu acho. Puxar o cabo do Bell Bizu, gurizada. Puxar o cabo do Bell Bizu. Isso é injusto. Ah, o microfone zoado. O Lucas já morreu? Já. Posso dar hate? Quem que é essa? Como hate? Posso dar hate? Sem toxicidade, dar hate. Aquele hate amigável. Não sei o que é o hate amigável, mas tudo bem. O hate amigável é o seguinte, pra ele parar de fazer cosplay de Derek, isso aqui não é The Walking Dead. Da próxima vez que ele fazer cosplay de Derek, eu vou fazer cosplay de... Faro para as gurizada. Faro para as gurizada. Faro para as gurizada. Faro para as gurizada. Olha o notebook. Ah, não tô ouvindo nada, mano. Nossa, que pariu. Calma, calma. Olha o notebook. Olha o notebook na habilidade. O Neto treinou com o lens, hein? Olha a habilidade. E o homem do facão veio pra cima. E olha o notebook. Double kill. Double KO. Double KO, gurizada. Ao vivo. Vocês viram o double KO? Lindo. Agora nós temos o peto, hein? O peto é a chance da vitória, gurizada. É o peto versus o nosso colega aqui e mais o nosso colega aqui que entrou de furão. Quem que foi que deu 3 de kill ali? O Notley. O Elton matou e morreu. Eu não sei quem é que tava com o facão, cara. Nós vamos ter que descobrir. Acho que era random. É. Não creio. Não, o Coiso matou o random. Quem matou o random foi o ninja blindado. Não, mas tinha outro random. São dois random. O que tá com o poder é o random. Deixa eu ouvir isso, porra. Olha. Muta o microfone. Muta o áudio aí. É. É. Mas vai todo mundo mutar microfone e fone. É. Fio o dedo no cu aí. Não quero nem saber. Bora, gurizada. Bora. Ó. Esse detonador aí é experiente, cuida. Joga bem. Vou mandar mensagem pra ele aí não entrar na partida do Quick Play pra não estragar a competição. Vai começar outra aí, ô? Calma, vai ser três baterias, gurizada. Calma aí. É, as orelhas do ninja cego ali, daí ele não se incomoda mais. Ó como vai, ó como ele vai. O detonador tá no telhado. O detonador é o nosso amigo, o detonador? É. Raven Knife, obrigado pelo seu follow. Seja bem-vindo. Seu merda, subiu o trabalho, voltou ao normal. Não, não entendi, mano. Olha, olha o ninja cego como vai. Olha. Que balaço. Que balaço. Meu Deus. Merecia ter matado. Vagabundo. Olha como vai. Olha a habilidade. Isso aí ele treinou comigo hoje de detalhe, gurizada. Ele aprendeu a estreifar, ó. Olha. Olha como vai. Respeita o ninja blindado, gurizada. Esse cara vai blindar, ó. Vai blindar não, vai. Vai brilhar. Toma mais um. Quase deu HS. I believe, I believe, I believe. Lembrando que o Lenzo Talão e eu patrocinamos, galera, esse campeonatinho. Esse conteúdo maravilhoso pra vocês. Olha. E ele tá sem cura, hein. Vai matar, hein. Quase. Quase, meu querido. Olha o Peto comendo ele. Não, tem um outro cara atirando nele. Não. Não, ele se machucou mesmo na armadilha do cara que botou, do Belbizu. Olha lá, ó. Olha, olha. Olha como o Peto vai. Olha. Cara, é muito legal assim, cara. Muito massa. Olha como vai. Olha. Vai fugir, hein. Ó. Vai trocar de arma. Vai trocar de arma. Pega, pega, pega a arma do... Isso, garoto. É. Você tá com o hack ligado, né, negão? Ganhou desconect. Bem feito. Te avisei pra desligar o hack. Olha. É agora, hein. Tua chance de brilhar, meu querido. Boa, meu querido. Mais um tiro pra finalizar. Vai, garoto. Finaliza o intruso. Joga armadilha por cima. Vamos. Movimentação. Olha a movimentação. Presta atenção na movimentação do amigo, curiçado. Olha. Olha a movimentação do cidadão, do vivente. Vai, Chiru. Mata. Olha. Olha o tiro estreifado. Olha de novo o tiro estreifado. Vão aprendendo aí, gurizada. Vão aprender, vão ficar profissionais que nem esse cara aí, ó. Olha. Valeu. Olha o tempo, Peto. Foi bom. Então é o seguinte, ó, gurizada. Por esse motivo, como a gente não tinha comentado com vocês, esqueci de comentar, o Peto vence a partida porque tinha um terceiro jogando. E o terceiro, eu sei quem é, eu já vou conversar com ele agora aqui no privado. Beleza? Eu morri pra esse cara também, mano. Beleza. Não, você morreu pro detonador, você vai ganhar os pontos. O talão já vai computar os teus pontos. Quem que morreu? O ninja. O ninja cego. Pode botar aí. Dei duas balas nele aí pra ser arrombado e não morreu. Vai ser três pontos? Quatro. É quatro. Pra queimar. Tá. Foi bem ali, Peto. Não, ô, vou dar uma coisa pra ti, ó. Ô, ninja. Você jogou pra caralho de sniper. Você jogou pra caralho. Você jogou pra caralho. Jogou pra caralho. Jogou pra caralho. Cala a boca. Isso é uma merda. Mas... O foda é que eu acho que eu deveria ter rushado nele ali depois do tiro de snipe, pô. Esse gente tem cinco no cara, velho. Ele ia tiltar. Quem ia tiltar? Quem ia tiltar? O cara lá, o detonador. O detonador? É, detonador no 9-4. Já tô falando com ele aqui no Coiso. Beleza. Vou fazer uma coisa. É... O... Tchau, tchau.